Fala então pessoal, beleza? Aqui é o Beatdown, no vídeo de hoje que eu tô trazendo pra vocês, galera, movimentação, pensamento rápido e ação no PUBG aí, galera, então tá? Vamos começar aqui o nosso brilhante vídeo que tá muito bom, é isso aí, deixa o seu like já logo no início, vamos lá! Bom galera, eu fiz um estudo meio aprofundado sobre movimentação e tal, mas eu vou tentar falar da maneira mais direta e rápida aí pra vocês entenderem e eu não me enrolar muito, tá? Então vamos começar, o que seria movimentação? Movimentação não é nada mais, nada menos do que quando você clica o WASD, o Shift, quando você pula, como você se movimenta no mapa, como você se distribui no mapa e como os outros te enxergam. Nesse tipo de jogo, galera, Battle Royale ou sobrevivência, né? Em terceira pessoa é muito fácil de você ter bem mais movimentação e visibilidade do que os outros. Do que os outros não, mas se você for esperto, você pode ter muito mais visibilidade e determinação e um posicionamento muito melhor do que os outros. Movimentação também determina o seu posicionamento, que é o mais importante de tudo dentro do setor da movimentação, que é o que a gente tá falando agora. Pra começar, pra você estar se movimentando melhor que os seus inimigos, você tem que estar sempre na vantagem sobre eles. E como estar sempre na vantagem sobre eles, galera? Em poucos passos você consegue fazer isso, tá? O primeiro passo pra você estar na frente do seu adversário na movimentação é estar sempre tentando andar no melhor caminho do jogo. E qual é o melhor caminho? É o caminho que mais tem defesa. Como assim? Você pode escolher pra andar no meio da cidade ou você pode escolher andar no meio da plantação. Como, por exemplo, nas cidades aí, Pochink, Rosrock, nas extremidades tem bastante plantação e é campo aberto. Você pode escolher andar por lá ou andar no meio da cidade. Se você andar no meio da cidade, você tem muito mais defesa, você pode burlar o inimigo. Então o que acontece? Eu digo pra você ir flanqueando a cidade do que ir no meio da plantação. É uma escolha bem simples, tá? É um caso bem simples, mas é assim que você vai estar primeiramente superior do seu inimigo na movimentação. E outra dica que eu dou, galera, é você sempre tá usando o mapa ao seu favor. E o que é usar o mapa ao seu favor? Galera, usar o mapa ao seu favor é basicamente isso. Você vai do lado de uma parede, em terceira pessoa, e você, se quiser dar o strafezinho com o E ou com o Q, você pode. Aí o que você faz? Você olha pro lado e você vai estar vendo quem tá atrás da parede, mas a pessoa não vai estar te vendo. Essa é a principal medida drástica que faz as pessoas morrerem, galera. A principal medida drástica que faz as pessoas morrerem é eles estarem vendo os outros por trás das paredes, usando esse método, sendo que elas não vão ver. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vamos supor que eu vou estar atrás de uma árvore agachado e um outro jogador atrás de uma outra árvore trocando tiro comigo. O que vai acontecer nessa situação? Se eu der a cara, o jogador não precisa dar a cara pra ver eu, entendeu? Porque é mais ou menos o seguinte, eu vou estar atrás da árvore, mas eu vou estar vendo os redores, entende? Então ele não precisa dar a cara pra me ver. Ele consegue me ver sem dar a cara. E é esse o principal motivo que as pessoas morrem. Elas não se tocam disso, não se lembram disso, e acontece que elas acabam morrendo. O melhor a fazer numa situação dessas é tentar fazer com que o inimigo se disperse com alguma outra coisa acontecendo no mapa, e aí sim você pega ele de surpresa. Agora, se tiver um x1, meu amigo, aí vai ser na bala mesmo que vai disputar, né? A parte de movimentação, galera, é mais ou menos isso, tá? É baseado em você estar superior ao seu inimigo em seu posicionamento e sua movimentação. Bom, galera, agora a parte do pensamento rápido, né? Essa parte é um pouquinho mais difícil de você entender, e eu já vou logo de cara dizendo que você tem um pensamento rápido, esse pensamento provém da sua experiência nesse jogo ou em jogos desse tipo. Mas é claro que existem as dicas aí, os macetes aí, que você pode aperfeiçoar o seu pensamento rápido, você pode saber mais o que você vai fazer em cada situação do jogo, mas logo de cara eu já vou avisando que é assim, quem tem mais experiência nesse tipo de jogo, galera, vai ter mais um pensamento, um pensamento mais certo sobre o que fazer em cada hora. Muitas vezes, galera, pro players como, por exemplo, o Teknosh aí, que é um dos mais conhecidos do pub de hoje, muitas vezes o cara tá lá streamando, o cara é o melhor do Brasil, o melhor do mundo quase, se não é o melhor do mundo, né? E ele vai lá, morre, e aí fala, ah, devia ter feito isso, não pensei direito. E é assim, galera, o pensamento rápido é nada mais, nada menos do que se você ganhou o fight ou não, se você ganhou, você vai ter pensado rápido e vai ter conseguido ganhar, entendeu? E o que fazer pra ter esse pensamento rápido, pra ter essa, esse rápido controle da sua mente sobre o que fazer em determinada hora? Primeiramente, pra você ter o pensamento rápido, você vai ter que estar numa vantagem, você tem que estar na vantagem de mapa, você tem que estar na vantagem do jogo. O que é estar na vantagem do jogo? É ter talvez um lootzinho um pouquinho melhor, claro que isso vai prover da sua sorte, né? Porque você não controla se você acha uma x8 ou se você acha uma x4, né? Isso você não controla, mas você pode controlar uma coisa, sua movimentação, que foi abordada a recém. Ou seja, se você está numa posição muito melhor que seu adversário, vai ser deveras mais fácil você ter um pensamento mais rápido pra agir do que ele, galera. Como dito antes, se eu tô aqui e o meu inimigo tá atrás daquela árvore, se eu fizer isso aqui, eu tô me mostrando pra ele. Ele não precisa fazer isso pra me ver. Ou seja, ele pode estar aqui, ó, e tá me vendo ali, ó. Entendeu? Ele pode estar aqui e usar o alt que ele me vê. Uma outra dica também, galera, é sempre usar o alt. O alt é o essencial pra sua sobrevivência nesse jogo. Você, mano, tá correndo aqui, você olha pra trás, mano. Quem vai saber que você tá olhando pra trás? Entendeu? Quem vai saber que você tá olhando pra esquerda? Quem vai saber que você tá olhando pra direita? O alt, sinceramente, é o que te salva muitas vezes, mano. Eu já vi muita gente me dando chase correndo atrás de mim. Isso é da chase, tá? E eu simplesmente uso... Tava usando o alt pra trás, vi o cara, virei e matei. O cara não tava sabendo que eu tava olhando pra trás, entendeu? O cara nem devia saber, eu acho, que dava pra usar o alt pra olhar pra trás. Então, como ganhar no pensamento rápido? Como estar mais apto a ganhar no pensamento rápido? Estando melhor posicionado, tendo um lootzinho um pouquinho melhor, estando na frente do seu inimigo. Se você não tem um lootzinho um pouquinho melhor, não tem problema. Você vai ter sua movimentação melhor do que o inimigo. Você vai ter seu posicionamento melhor que o seu inimigo. E assim, você vai conseguir agir mais rápido, né? Outra dica, galera, é que muita gente não mexe nas opções do jogo. E as opções do jogo, mano, tem muita coisa nas opções que dá pra você ser melhor que os outros que não mexem, cara. Tipo aqui, ó. No tab, o meu personagem fica cinza assim só com essa imagem. Isso retira muito lag quando você clica tab e ele não tá ali, ó. Se você vir aqui, ó, o modo de jogo, ó, apresentar inventário do personagem no ecrã. E eu vou pegar o gás agora. Vou correr pra cá. Se você vir aqui, modo de jogo, apresentar inventário desligado. Se eu ligar, ó, eu cliquei tab, mano, olha o lag que deu. Só pro meu personagem aparecer no tab. Se eu desativar isso, mano, não vai aparecer o personagem aqui e não vai lagar. Claro, vocês não devem ter visto o lag, mas eu senti a queda de frame que deu aqui. Isso é uma coisa básica. O que eu queria dizer com isso, com você mexer nas configurações, era isso aqui, ó. É aqui, galera. Aqui também, ó. Onde você pode alternar e suspender ou tocar duas vezes nos itens. O que significa isso? Se você só toca, se você alternar, o que acontece? Eu vou clicar X, opa, C, eu vou clicar uma vez o C e vou ficar agachado. Agora, se eu colocar suspender aqui, eu vou ter que segurar o C pra ele agachar. E quando eu soltar o C, ele vai subir. É mais ou menos isso. O dois cliques, o que que é? É os dois juntos. Eu tenho pro pique, galera, pro strafezinho aqui, ó. Se eu só segurar, ele vai olhar e vai parar. Se eu der dois cliques, ele vai segurar olhado o pique aqui, ó. Ele vai estar segurando olhado. Se eu der dois cliques pra esquerda também, ó, ele vai olhar pra esquerda aqui. Ou se eu só segurar rapidinho, eu posso só olhar e parar, entendeu? Se eu só segurar rapidinho, eu posso só olhar e parar. Então, eu recomendo muito vocês colocarem o pique, né, que é o olhar aqui, tocar duas vezes ou alternar do que deixar o suspender. Porque o suspender, você tem que segurar o quê pra ficar olhando aqui. E aí, como é que você vai ter tanto dedo assim pra ir pros lados pra dar tiro pra recarregar? Você não tem tanto dedo assim na sua mão pra mexer. Então, se você só deixar ele clicado aqui, ó, com duas vezes, você pode olhar com muita mais facilidade. O pensamento rápido, galera, é mais ou menos isso, tá? Não tem muita coisa que... Mas é você estar sempre na vantagem do inimigo. Esse é o pensamento rápido. Se você tá na vantagem dele no posicionamento, você vai ter um pensamento mais rápido que ele, porque ele não vai estar sabendo da sua estratégia. É mais ou menos assim que funciona. Então, essas são as considerações finais aí do movimento rápido. Você sempre vai ter que estar com o seu posicionamento melhor que o dele. Então, galera, agora falando sobre a ação, né? Que a ação, no caso, é a junção dos dois tópicos anteriores que a gente... que a gente... que a gente falou, né? O que é a ação, galera? A ação é nada mais, nada menos do que... do que quando você estiver bem posicionado, você vai pensar rapidamente e vai conseguir fazer uma ação que realmente vai valer a pena pra você. É mais ou menos isso a ação, tá? Você vai... você vai saber quando agir e como agir. Bom, a partir... a partir do momento que você arrumou todas as suas configurações ali que eu mostrei pra vocês, que você arrumou tudo ali pra... pra você... pra você jogar bem ali e tal, que eu mostrei, né? depois que você estiver bem apto a... as novas configs que você fez a mudança, né? Que você mudou ali do alternar e tal, você... você já vai tá bem... tá bem superior aos outros. Por quê? Porque muita gente compra esse jogo, começa a jogar e não tá nem aí nem se preocupa com isso. Mas depois que você obteve esse resultado superior, né? que é uma... que isso sim é uma vantagem, galera. Você mexer nas opções ali pra tirar o lag, pra fazer o strafezinho melhor aqui, o pique melhor aqui, pra... quando você sabe que... que os caras te veem atrás da árvore, mesmo eles estando atrás da árvore, a partir desse momento você vai perceber que você... que você vai tá na vantagem. Que você vai estar na vantagem no seu pensamento rápido e no posicionamento. Como eu falei anteriormente. então, a junção dos dois é o que vai resultar na ação. A ação, na verdade, é... é... é só o resultado das duas anteriores, né? Que você vai tá agindo corretamente da maneira certa, como vocês viram ali. Agora... agora mesmo nessa play aí que eu tava jogando aqui, ó. Eu tava... eu tava mais posicionado atrás de todo mundo, não tava fazendo barulho. Na verdade, eu tava, né? Eu dei alguns tiros. Mas eu não... mas eu tava fazendo um barulho assim que eu tinha defesa, sabe? que eu tinha... eu podia dar tiro e me esconder. Ninguém ia saber onde eu tava. Eu ia saber onde eles estavam porque eu posso ver através das... eu posso estar atrás de uma casa e tá vendo pelo lado, né? Como... como é o exemplo da árvore. Eu posso estar atrás da árvore, mas tô vendo pelo lado ali. Que foi o que aconteceu. Eu tava numa posição melhor, entendeu? Eu estava melhor... Eu estava com uma movimentação superior à deles. e a partir daquela posição eu comecei a dar tiro, comecei a me esconder, comecei a adquirir informação sobre onde meus inimigos estavam, onde... Olha só, caralho, mano! Isso aí é um... é o brilhante caso do posicionamento melhor. Só que esse cara jogou mal pra caramba, tá? Esse cara jogou mal pra caramba. E eu não sabia que ele tava lá. Ele tava lá paradinho. Ele devia ter me visto pela janela vindo, tá? Ele devia ter me visto pela janela vindo. Se escondeu ali, pegou a melhor posição, só que agora ele jogou mal. Ele estava na... da vantagem sobre mim. Então, galera, as considerações finais aqui sobre... sobre agir, né? Eu vou usar esse belo exemplo aí que eu acabei de fazer. Agir também é quando você não está certo, né? Que era o meu caso. Quando você não está na melhor posição. Como foi o exemplo de agora. Eu tava... Eu não sabia que tinha alguém ali. Pode ser que eu não vi, tá? Que eu... Foi um erro meu de que eu não prestei atenção. Pode ser que eu não vi ele. Mas o que... O que ele tava fazendo? Ele tava na sacada ali, na sacadinha da casa, agachado, me esperando pra me dar bala. O que que eu fiz? Eu saí e pulei, porque eu me assustei, e pulei pra fora da casa. Ele foi meio burro, tá? E eu me... Me aproveitei desse momento meio burro dele, que foi ter se jogado ali, enquanto eu já tava ali embaixo mirando nele. É óbvio que, mano, se ele se jogar ali e eu já tô mirando nele, ele vai morrer. Ele provavelmente não pensou isso e se jogou. E aí foi... O que aconteceu foi que eu peguei e matei ele, né? E que é isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu pensei rápido ali pra poder não tá na mira dele, lá embaixo, entendeu? Eu peguei e pulei. Pra mim não tá mais na mira dele. E depois eu fiquei antenado ali, fiquei mirando. Só esperei ele cair, mirei no ponto futuro e sentei o dedo, como vocês viram aí, ó. Vai tá aparecendo a tela novamente. Então, cara, se você tá vendo esse vídeo até aqui, já vou lhe dando meu muito obrigado aqui, lhe agradecendo, tá? Muito obrigado mesmo por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou das dicas aí, deixa o seu like e mostra pra todos os seus amigos aí que não conhecem as dicas do pub aí, que compraram o pub aí recém, ou tão jogando aí e morrem demais, não sabem por quê. Esses negócios aí, se inscreve no canal, galera, que vai me ajudar demais, demais mesmo. E deixa o seu like também, que vai me ajudar. E lembrando, hein, não se esqueça de fazer suas configurações ali que eu mostrei, sempre se lembrar das coisas de movimentação e ir flanqueando e tal, sempre surpreender o inimigo, pegar ele de costa, tentar não mostrar sua posição e tentar ver todo mundo de trás de árvore, de trás de casa e tal. É isso aí, então, galera, eu já vou indo. Valeu, fui! Um forte abraço! E aí 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 E aí